Maia Lopes, também conhecida como Echo, é uma mulher surda com um conjunto de inúmeras habilidades que tornaram uma das melhores lutadoras do universo urbano da Marvel. Dos quadrinhos, o Rei do Crime se torna o guardião legal de Maia, enxergando nela uma potencial lutadora, colocando-a em uma escola para alunos altamente talentosos e desenvolvendo sua habilidade de copiar técnicas dos adversários em batalhas. Isso permitiu que ela se tornasse membro dos Vingadores. Mas, na série do universo cinematográfico da Marvel, as coisas desandaram. Eu sou Leste e vou contar porque que Echo é um desperdício de tempo. É triste ver uma série feita por uma personagem totalmente esquecida pelo público nas HQs e nem me lembro se ela tem algum desenho ou se foi mencionada em alguma obra de animação. Parece que ela saiu diretamente da série do Gavião Arqueiro, que grande parte do público não assistiu. Dentro de todas as séries da Marvel lançadas até hoje, poucas me agradaram. O Gavião Arqueiro foi uma delas, apesar de a personagem Echo ser a principal antagonista da Kate Bishop. Uma série focada na Echo parece demonstrar como a Marvel está perdida e sem foco. Isso, para mim, já se torna o primeiro ponto errado da criação da série, pois a personagem não tem força para levar o público a parar o que está fazendo e assistir a série. A Marvel já vem errando nesse quesito há muito tempo. Leste, a Marvel já tem essa abordagem como marca registrada, fazendo filmes de personagens pouco conhecidos, conhecidos como Guardiões da Galáxia, Thor, Capitã Marvel e até mesmo Homem de Ferro era um personagem desconhecido para o grande público. Sinto muito em discordar de você, que pensa assim, pois nessa época a Marvel não tinha os direitos de seus personagens. X-Men, Hulk, Quarteto Fantástico, Demolidor, Blade, Homem-Aranha, entre outros, foram vendidos para pagar o déficit que a Marvel estava enfrentando no final dos anos 90. Então, meus queridos, a Marvel não tinha cão e caçou com gato, mas atualmente a Marvel está com os seus personagens de volta para a casa das ideias, com exceção do acervo do Homem-Aranha, que está com a Sony. Mas assim mesmo, a Sony e a Marvel já fizeram diversos acordos e que tornam a possibilidade remota de Marvel trabalhar com personagens que lhe convêm. Então, acho de extrema burrice a Marvel gastar recursos para desenvolver a série da Echo. Mas como o choro é livre e não se pode chorar pelo leite e derramar... É, rotei mesmo para vocês verem. Caralho, o maluco é brabo, porra! Mas como o choro é livre e não se pode chorar pelo leite e derramado, vamos torcer para uma série no mínimo ser boa. Não foi o caso, né? A Láquia Cox é a atriz que interpreta a Maya Lopes na vida real. Também é surda e além de ter uma prótese na perna. Isso não impediu de realizar as acrobracias. Achei uma boa sacada uma atriz que tem a mesma deficiência da personagem. No entanto, a personagem não usa prótese nos quadrinhos e essa adaptação deveria ter sido melhor conceituada. Sua prótese poderia ter sido de força motora para uma superação. Algo que ela veria como uma dificuldade, mas que mostraria outra forma de usar a seu favor, uma perna mecânica. Por exemplo, o demolidor é cego, mas tem super audição. Há momentos que isso ajuda. Como há momentos que isso pode atrapalhá-lo. Voltando para a echo, a câmera fica mostrando a prótese dela o tempo todo. Apenas por estética. E não teve utilidade nenhuma. Essa fissura em mostrar a perna dela me deixou com a impressão de que a qualquer momento ela enfrentaria um oponente que conseguiria tirar a força da sua prótese. E ela demonstraria ser uma boa lutadora mesmo sem a prótese. Mas não rolou. E as lutas não tiveram momentos épicos. Ficou frio, sem graça. As lutas são péssimas. Pois é. A luta contra o demolidor Tentou até emular a performance que vimos na fase da Netflix. Mas falhou drasticamente. Uma edição porca. Com cortes grotescos. Além de ter vendido nos posters. Dando a entender que o demolidor participaria muito mais. Mas esqueci que em uma série com a protagonista feminina não pode mais a presença de uma personagem macho. Daí estragaria a série, né? Vocês são criativos pra caralho. É. Olha o que faz total sentido o demolidor estar mais presente na série da Echo. Pois eles já foram namorados dos quadrinhos. E o Wilson Fiske disse para a Echo que foi o demolidor que matou o pai dela. Na série adaptada pelo arco do Ronin. Mas vamos lá. Chegamos no verdadeiro vilão. O rei do crime. Não entendi porque ele é tão obcecado assim. A menina atirou no olho dele. Uma cena terrível. Estragou a cena até que tem também lá no garvião arqueiro. Porque a atriz que interpreta a Echo não tem expressão nenhuma. Ela é praticamente matou o seu pai de criação e ficou com a cara de paisagem mesmo. Como é que pode? Depois de várias tentativas do rei do crime trazer a Maia de volta para sua gangue temos a luta final com o Wilson Fiske. Me diga o que foi aquilo? Ninguém entendeu absolutamente nada. Vamos lá. Vamos tentar explicar aqui. Um espírito de cura indígena que há dentro da Echo faz com que a avó dela e a amiga lutasse com o Gifu. Não faz sentido nenhum. Primeiro que isso aí foi inventado da própria série. A personagem não original não tem essa entidade dentro dela. Mas mesmo assim essa adaptação não ficou com o Vicente. A atriz que não tem expressão alguma já atrapalha. Quando ao momento do grande embate entre a Echo e o rei do crime ela vira uma entidade que faz com que a avó que é uma velha chata pra caramba também e a amiga dela lutem prima, amiga não lembro lutem com o Gifu e matem todos matem não né derrotem todos os vilões que estavam apontando armas para elas. Então ela também fez os vilões ficarem burros né por isso que não faz sentido algum sabe o que não faz sentido nessa altura do campeonato também você fica aí sem dar um like aproveita e se inscreve no canal porque aqui eu preciso de você e vocês precisam de mim tamo junto galera obrigado voltando aqui vou dar um adendo a eco e a avó não tem carisma nenhum o tempo inteiro com a cara de quem tomou o leite azedo logo em seguida ela faz o sinal de cura que a mãe dela ensinou a cura o coração do rei do crime cura os olhos cura o cérebro cura tudo cura o trauma ai que fofo guti guti ai minha heroína feverei beborita bebezinho olha que loucura que pessoa ótima ela vai curar o rei do crime aquele vilão tão maléfico eu tô me empolgando gente mas o rei do crime ficou falando coisas sem sentido após essa cura o que você fez repetindo mil vezes parecia até meu filho pedindo um gagal papai quero o gagal papai quero o gagal ele ficou falando ai o que você fez o que você fez e saiu de lá com os capangas ninguém fez nada todo mundo foi uma cena louca sem cor com cortes loucos a edição péssima dessa cena pode ver rever seja cara olha a cena meu irmão olha a cena que cena péssima nem teve luta direito foi cortando tudo o que você fez muito ruim então o rei do crime sai que nem louco pra você entender que ele agora está curado daquele trauma o trauma lá estabelecido desde da série da netflix certo é eu só não entendi uma coisa qual foi o consequência qual foi a consequência da atitude dela curar o rei do crime se depois mostra que ele continua o mesmo ou seja ela não curou não curou nada a cena posterior ele está lá no avião definindo suas novas metas para suas os seus novos crimes cara ela não curou ele que danado foi que aconteceu então ela não curou foi nada eu achei uma cena desnecessária sem sentido não levará lugar nenhum é meus queridos mais uma série ruim se chegou aqui deixa aquele like se inscreva no canal compartilhe para aquele amigo chato que fica forçando dizendo que tudo é bom da marvel forte abraço seja mais veja mais conteúdos aqui nos vemos logo tchau 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 tchau